Vem, vem no bolão, para vir, Douglas Inácio. Aqui é Saban, trazendo, vai na calda, eu vou e vai para baixo, já leve da casa. Olha, boy. Aí a dupla, que é ver, no bolão, se apresenta, vai voltar agora, que vem, troca, para vir, vem o Douglas. Aqui é Douglas Inácio, que é ver, no bolão, se apresenta, vem a dupla, 601, no bolão, para vir, Douglas. Aqui Douglas, anteciamado, vem a dupla, que é representante, agora, o casado, ele vem no bolão, ele vem, prepara para vir, Madro. Evandro, vem com você, em seguida, preparando o Pedro Henrique, remi, prepara, remi. Aí a dupla, que é ver, no bolão, se apresenta, tem um palco, vai voltar, Douglas. Evandro, vem, depois, prepara, Evandro. Aí a dupla que é ver o Morão se apresenta Douglas Inácio Nijão 3, vai Douglas 605 descendo vai na capa do Morão Vai pra faixa do Douglas Zero Aí a dupla que é ver o Morão se apresenta Vem agora para cuidar sua vez E a mande o Morão se apresenta Vem assim, Jesus Dupla, vamos lá agora Primeiro Morão, depois Prepara Pedro Vem seguindo você Prepara Pedro Parque Zé Augusto Disputa da classe Disputa da categoria aspirante Estamos pegados por aqui, meus amigos Piranhas e Alagoas Aí a dupla que é ver o Morão se apresenta Evandro Inácio Nijão 3, vai trabalhar Gustavo Vai na boa, vem Pedro Henrique Aí a dupla que é ver o Morão se apresenta Vem agora, passa lá Aqui a dupla que é a autoreza Desce, Evandro Recebe a cala na boa Seis e senhores, vai descendo Aqui a dupla descendo O empate na contramão Vem Pedro Henrique chegando Pode vir Pedro Henrique Pode descendo o empate Vai na contramão Zero Aqui é ver o Morão Pedro Henrique se apresenta Agora que é o Pedro Pode vir, Pedro Vem a seis e senhores Segundo Pedro Vai na coa Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Obrigado.